Hoje olhou o DVD do Vestado Não, só o do Vestado Aê, eu consegui passar ali Ah, agora eu tive que frear Ó o Lima, ó o Lima, ah, Lima Dá Ah, ó meu O Tamino passou direitinho, o cara vai lá e me bate Ouviu, mano Ouviu Pá, eu gosto de perder a largada, meu Voltei agora É um barco, tá bom, filhão, diz aqui Que carro bom, cara Ó o Luiz largou a tri bem Vai, 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 vai Foi tudo que pediu, não fala nada, Rui Não fala nada, Rui A gada tem que editar o personagem dela Depois de colocar a mulher Ó o Lima ficou parado na largada, meu Todo mundo vai passar o Lima Olha o Escovara, olha o Escovara, olha o Escovara Olha o Escovara, olha o Escovara Eu tô na tua frente, Gabi Não vem que não tem O Lima ficou parado na largada, meu Se tu reclamar, eu vou batendo Tá uma boca Ganhamos todos Falaram o que tu vai ter que ver na live do Vaguinha hoje Eu marquei pra... O Bode ferrou alguém O Bode tirou o Escovara da corrida, meu Ah, quem é o Sujo, meu? Eu não vi Eu não vi Eu não vi Não, eu não vi Não, eu não vi Fui eu que não vi Olha o Lima Baú O Escovara tá mexendo só pra jogar Foi eu, meu, não vou jogar Eu só vou jogar se bombar Aí o cara pegou e me mandou um vídeo aqui, ó, meu Tá bombando, foi Aí eu peguei e fui Ah, quem foi o Sujo aqui, meu? Ah, quem foi o Sujo aqui, meu? Ah, quem foi o Sujo aqui, meu? Ah, mas os caras não sabem fazer tudo, meu Alguém me jogou pra fora da pista por querer ainda Não, não saiu Por favor, meu Eu não saí pra não bater em ninguém Foi o Luiz, né? Ou foi o... Não, o Hauê deu 163,00 Ah, foi o Hauê Vamos ver, o Hauê e Bosna em primeiro Ah, não, o Hauê tá aqui Não, o cara freou, meu Ah, ô, meu Foi o Hauê, foi o Hauê Essa aí eu vi Essa aí eu vi Foi o Hauê, foi o Hauê Aí o cara quer falar e rodou o Gustavo agora O cara me rouba sempre, meu Foi o Hauê, foi o Hauê Eu tô freando, ó Não, eu tô freando Eu tô freando pra deixar o Hauê aí De novo 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 Agora eu vou largar em último E eu vou dar no meio do primeiro que tiver na minha frente O cara não terminou nenhuma O cara no melhor Melhor ainda O cara não conseguiu fazer nenhuma volta até agora, né? Vamos ver, pão arrola aí Eu tô sem, eu tô sem a casa da frente, meu Sim, me deixou sem também agora Eu vou dar no meio, meu Eu vou dar no meio primeiro Eu vou ficar em... De novo De novo De novo De novo De novo Mas o que aconteceu, Gustavo? O Hauê, o Hauê... Tá, eu entendi o que o Hauê foi fazer ali Ele tentou desviar da Gabi Só que daí ele deu no meio do Gustavo De novo De novo De novo Não, primeiro ele bateu no Luís Ele foi desviar da Gabi Da ele bateu no Luís Aí no que ele bateu no Luís Ele já... Bom Essa foi forte, vocês também? Ah! Olha que eu me fico mesmo Eu me abandonei Eu que eu botei Olha, o Hauê foi desviar O Hauê foi muito engraçado na largada Porque a Gabi puxou o carro pra esquerda E o Hauê também deu O cara voltou e deu no Luís Aí no que ele bateu no Luís Ele já voltou e deu no Gustavo E o pior é que eu acho que foi sem querer Coitado do Bob meu cara vai ter que passar o Luiz e depois vai ter que passar eu e o Gustavo ainda Ah, Gustavo! Você está bem? Foi uma pancada feia O cara freou, meu Ah, tá louco Ah, tem alguém postando no bode Oh, quem é da rede de burral, é? Oh, o bode para da pista Ajuda teu cupicha, faz uma boa ação Faz uma boa ação, uma vez na vida Uma boa, uma vez na vida, faz uma boa ação Hoje que está na família Escobar por um dia Honra o teu título de membro da família Escobar por um dia Tu vai ter que segurar o bode então, né meu? Tu vai ter que segurar o bode um pouquinho aí, eu pego O cara está segurando o bode aí mesmo, isso aí que tem que fazer Gustavo, só não deixa eu te passar, não deixa eu te passar Isso, isso Dispara Raulê, dispara Dispara Raulê Dispara Olha o Gustavo ameaçando Vai embora Gustavo, agora sai embora O cara, o Gustavo abriu 5 segundos já, meu Ah, agora o Gustavo deitou Olha o Gustavo de novo Deitou, deitou, deitou O bode ficou com medo, ó Ele vai tentar te passar, ô Gustavo, quando a pista ficar larga É Eu estou com 10 segundos, meu Se tu ganhasse, aí tu tem que agradecer ao Gustavo, meu Ao Gustavo? Pô, meu, o Gustavo fez o bode perder 6 segundos, meu O Gustavo ficou segurando o bode Agora o Gustavo deitou O cara segurava e daí quando o Boss ia ameaçar passar, ele virava o carro para a direção do Boss O Boss tava ficando melhor, ele volta O Boss deve tá puto agora É, jogo de equipe Ninguém vai deitar pra mim Quem tá se ferrando é eu e o Escobar agora É, jogo de equipe É, jogo de equipe Se o Boss falar alguma coisa, o Gustavo não toma punição Ó o Boss, ó o Boss, ó o Boss Boa Rodô, agora ele vai se morder Agora ele vai se morder Que que hoje? Agora ele rodou, rodou mesmo Até o Luiz passou ele, meu Até o Luiz passou Agora ele vai se morder Não, o outro o Gustavo não tinha rodado ele, só tinha atrasado ele Ô Luiz, ó o Luiz Vai ter vídeo lá, vai ter reclamação, vai ter tudo Ó o Luiz, ó o Luiz Cuidado, Raulê Ele vai tentar te ferrar Meu O Boss se mordeu 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 Ô ele Ô ele acelerou com tudo pra fora da pista ali e tentou ir em direção lá do Raulê Só que não tinha como ele pegar o Raulê, daí quando ele viu que não tinha ele bateu com tudo na parede O Boss se mordeu Eu vou salvar, vou salvar Olha eu vou salvar desde o que o Gustavo fez, né O que o Gustavo fez, foi muito engraçado Eu salvava toda a corrida, ele salvava toda a corrida Ele me chamou, olha como é que o Luiz tá aqui, meu, como é que o Luiz tá aqui, meu, o Raul vem empurrando aqui, ó, o cara mandou, tu vê que vai dar merda, tu pode cortar aquela curva ali, tá, tu vai tomar dois segundos, mas tu vai sair ileso do acidente, tá, bem na direita aí tem uma curva, tu pode cortar, vai, eu larguei bem, hein, meu Deus, Eu freiei, eu freiei, não é o bose, não é o bose esse cara, o Raul tá aqui também, eu e o Skobar e o Raul tamo junto, vai, já larguei mais rápido que o Skobar, ó o Luiz, Pá, ô meu, me empurraram pra fora da pista, quem foi? Tá, meu, já perdi o bagulho da frente, ó Ô Juliano, se eu te falar que eu acho que fui A Os três caras se bateu Foi o bose e foi o Skobar que me tirou da corrida E eu me encostei no carro e eu bati Foi um da equipe de vocês O que? Eu acho que fui eu, eu acho que fui eu, Juliano Que isso, Skobar, olha ali, meu, olha ali Eu sou do teu time, cara, pelo amor de Deus O cara tirou o Raul e não deu nem tempo do Raul e reclamar, o cara já foi lá, já rodou o bose aí junto Agora tão tentando rodar ele Que isso, que isso, Bosley? Que isso, eita, porra Obrigado, cara Obrigado, te rodaram o Raul? Me rodou, eu sei tu, você não quer dar o bose Ah, eu sei tu, eu sei o bose Tá, o cara tá atrás de mim aqui, eu vou perder o Valente Porra, o Skobar tirou o cara da corrida Tirou os dois sem ir lá da corrida Não, o Skobar tirou o cara da corrida, meu Ele tava vendo embala Skobar em sétima, hein Não, cara Ué, já passei o Skobar na largada Skobar, olha o Caen, Skobar, olha o Caen, Skobar Olha o Caen, Skobar Ô, saca lá, Skobar Saca lá, Skobar Tu viu o que o Skobar fez? Ô, Skobar, filma isso aí, meu Filma isso aí, filma isso aí Eu fui lá e bati no primeiro de vez Mas tu viu o que o Skobar fez? O cara me tirou da pista e fez eu passar por fora da pista Como na frente de vocês, meu A próxima O cara me tirou da pista e fez eu passar por fora da pista